Boa tarde, pessoal! É mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou eu, eu, Kai. O vídeo de hoje é uma CP, o Sino de Criação de Personagens. Eu acabei elencando alguns temas diversos que eu tava pensando sobre, eu baguncei a minha cabeça e eu não lembro o que eu tava pensando, porque eu tava pensando sobre muita coisa e eu apaguei. Mas tem uma frase que eu vou usar aqui pra debater um pouco essa CP aqui, uma CP, como sempre, espontânea. Mas vamos lá. O tema de hoje é o pilar da ou de confiança. Pode ser tanto da confiança quanto de confiança. E o que eu quero dizer com o pilar da confiança ou de confiança? É tudo aquilo que te dá dentro de uma espécie de afirmação, credibilidade, certeza. Pode ser também uma espécie de... também entra na zona de conforto, mas uma zona de respaldo. Você é defendido, você é suplantado, suportado, como um pilar, um pilar faz suporte. Ele te dá uma base, te dá um amparo. Ele te ampara. O pilar da confiança é tudo aquilo que te dá amparo. Só que uma coisa, e é uma peculiaridade do pilar da confiança, ele nunca é interno. Digamos, tudo aquilo que é seu, é externo. O seu eu é externo. Você só é se você estiver externamente existente, ou externamente em relação. Se você estiver no meio. Sem meio, você não tem como ter um eu. Então, o pilar da confiança é qualquer coisa que seja para além de você. É comum que o pilar da confiança seja uma explicação, ou uma constatação, ou uma afecção. Você está sendo afetado por alguma coisa. Se você estiver sozinho, você tem que ter algo fora, né? O pilar da confiança vai ser... A possibilidade de você dar manutenção, retroalimentação de si mesmo. Tanto de alimentação, quanto de sensorialização. Você sensorializa o meio. Se você estiver isolado, você vai estar interagindo com a confiança de que você existe. E a existência é a fronteira dolorosa de carência, de necessidade de suprir o metabolismo existencial. Você supra o seu metabolismo existencial. Mas, de um modo ou de outro, é um pilar de sustentação. E é um pilar de confiança. Ou da confiança. E o que normalmente é esse pilar? Normalmente, como a gente vive para além do meio, mas principalmente suplantando um ao outro. Tipo, tendo convencionalidade e senso comum. Que são coisas comuns a dois semelhantes. Por exemplo, dois semelhantes apontam para o mesmo objeto. Eles convenci... Convenci... Convencionalizam. Convencionalizam. Que aquele mesmo objeto tem uma mesma simbologia. Um mesmo significado. Um nome ou algo que pode ser imputado como correspondência. Ou seja, um pilar de confiança. Esse pilar de confiança é construído coletivamente. Se o indivíduo constrói sozinho, ele constrói meio que de maneira histérica, alucinada, sem ter uma certeza absoluta, sem ter uma retroalimentação. Ou seja, ele não reincide com tanta firmeza sobre a sua interação com o meio. Sobre a sua nomenclatura ao meio. O pilar da confiança é quando você tem respaldo. Quando o meio responde. E o meio responde quando o meio é o mais próximo de você. Por isso que eu falei. Semelhantes. O meio pode sim ser um meio vivo. Um outro ser vivo. Algo que tenha potência de ação. Que seja o máximo possível autônomo. No sentido de que ele tem uma certa identidade. Uma certa mobilidade. E ele é um ser, digamos. Um ser que sente também. Pode ser um outro ser animal, no caso. Esse ser animal vai dar um respaldo de confiança. Ele vai dar também um pilar de confiança. Mas como a gente é a mesma espécie. Ou seja, humanos. O pilar de confiança na cultura humana. Ou na interação com os pares. É mais forte. Então, quando você... Como uma espécie de animal ao seu lado. Que é um humano. Esse animal humano tem a sua confiança lastreada por você. E você tem a sua confiança lastreada por ele. Normalmente é mais e mais pessoas na comunidade. Por isso que existe senso comum, aliás. Que é a linguagem comum. A linguagem comum é o berço da significação. É o berço da comunicação. E linguagem é fundamental para todas as coisas. Linguagem é natural. Essa linguagem, ela dá lastro. E dá direcionamento. E dá materialidade para a existência. Essa materialidade, ela é coletiva. Mas coletiva entre frequências próximas. E as frequências próximas como eles são semelhantes. A pegada do lastro ou do pilar de confiança. É que aquilo que é comum. É aquilo que você vai utilizar. Para justificar a si mesmo. Você vai se justificar. Vai justificar a sua fronteira. Vai justificar o seu ego. A sua identidade. Através desse acúmulo de senso comum. Com o semelhante. Se todo mundo come o mesmo alimento. E tem um nome para aquilo. Você tem o nome do alimento. Você tem o comportamento de comer o alimento. Ou como se come o alimento. Qualquer que seja o alimento. E a ciência de como produzir esse alimento. Às vezes de cultivar o alimento. Ou de caçar o alimento. Você interage com aquilo que provém o alimento. Significa coletivamente aquilo que provém o alimento. E ambos igualmente. De maneira eficiente. Interagem com o meio ambiente. E o meio ambiente ele ganha materialidade. Se você tem uma religião. Você tem um senso comum religioso. Você tem um objeto. Que preenche a psique. A subjetividade. De todos os membros do vilarejo. Ou membros humanos. De onde está inserido. E também é um pilar de confiança. Então você ganha uma espécie de transmissão de tradições. Ou transmissão de linguagens. Ou transmissões de conceitos. Ou transmissão. Em aprendizado. Em formato de aprendizado. De sobrevivência. E de eficiência. Porque a sobrevivência ela sempre busca a eficiência. E se é eficiente com o anterior. Se o anterior sobreviveu. Ele propaga a sua eficiência para o posterior. O posterior é o herdeiro. E esse herdeiro ele vai reproduzir. Mimetizar. E propagar exatamente aquilo que é eficiente. No convívio social. Isso a gente chama de cultura. A cultura. É a coletividade das expressões individuais. Suplantada. No seio coletivo. Sempre no seio coletivo. Aí entra um detalhe engraçado. Toda vez que você vai fazer uma justificativa. A justificativa ela é investigativa. Mas ela é respaldada no pilar de confiança. Investigativa no sentido de que você vai usar as ferramentas culturais. Ou as ferramentas intelectuais. Ou de linguagem. Para você conseguir desvelar o meio. Desvendar o meio. Tirar o mistério. Pode dizer assim. Então por exemplo. Um cientista ele vai investigar o meio ambiente. Mas ele vai investigar o meio ambiente com conceitos bases. Esses conceitos bases vão ser o aprendizado inicial dele. O aprendizado inicial dele é o senso comum. É o senso de orientação da sua individualidade. Ele tem uma individualidade referenciada pela comunidade. Essa referenciação é muito interessante como ela amadurece. Ela amadurece e ela ganha dinâmica. Ela ganha ambição. Transformação. Essa ambição e essa transformação é a investigação criativa. É a experimentação das diversidades. É você quebrar a regra na dinâmica da interação constante. E criar uma nova regra na dinâmica da interação constante. Isso é ciência. Isso é você fazer experimentos. E acontece muito. Em vários momentos. Você pode ter o experimento de dominar. Sei lá. A colheita ou a domesticação dos animais. Dominar a produção de cerâmica ou de minério. Dominar a produção de transistores. Dominar a produção de matemática. Que é uma linguagem específica. Que faz cálculos específicos. Que define dimensões específicas de sistemas massivos específicos. Que são a matéria. A matéria dimensionada. A matéria regulada em qualidades de semelhanças. Ou seja. Tipo. Isso aqui é ferro. Isso aqui é titânio. Isso aqui é plástico. Isso aqui é borracha. Isso aqui é planta. Isso aqui é carne. Então a matéria dimensionada em qualidades sensorializadas. Porque você vai sensorializar. Convencionalizadas. Porque você vai compartilhar. Isso como tecido de conhecimento. Experimentadas e cientificizadas. No sentido de que você vai buscar utilizações como ferramenta. A matéria é ferramenta para alguma coisa. E a ferramenta tomando a sua eficiência de forma. Tudo isso é pilar da sustentação. Pilar de confiança. Você confia na existência. Porque a existência responde. A existência responde junto a interação com a sedimentação e a soma da credibilidade através das relações humanas. Porque você interage com humanos. E essa credibilidade é o seu conhecimento. E aí você me pergunta. Quando eu faço uma afirmação. Tipo. Numa conversa. Estou conversando com a pessoa e falo. Olha. Eu dou a minha opinião. E a minha elaboração dinâmica. Porque sou um cientista cognitivo. Um cientista da linguagem. Então eu crio os significados. E uso as palavras de maneira mais ou menos poética e livre. Que é para eu pagar a... Enfim. A expressão. Aí você chega e fala. Mais ou menos assim. Olha. Eu acho tal coisa. E tal coisa. Por exemplo. Eu acho que razão e emoção é indissociáveis. Toda razão e toda emoção são um mecanismo complexo. E você não consegue tirar uma da outra. Se você está dizendo uma. Ou você está dizendo as duas coisas ao mesmo tempo. É como você falar. Vermelho é uma cor. Mas o amarelo é uma cor. Você não pode dizer que vermelho e amarelo são diferentes. Eles são diferentes em expressão. Mas eles são a mesma coisa. Eles são cores. Razão e intelecto. Ou razão e emoção no caso. Também é o mesmo. Mesmo pragmaticidade. Você não consegue tirar a emoção e a razão. Da mesma amálgama existencial. O que você faz é. Ambos são mente. Você pega o macro. Como cor. O macro é cor. Amarelo, azul, vermelho é cor. Mente, emoção, a razão. São intelecto. Pode-se dizer assim. Então são fragmentos que compõem o todo. A cor é a compilação da luz branca. Todas as cores são frequências eletromagnéticas. Que se decaem em específicas frequências que dão energias diversas. Essas energias diversas têm frequências sensitivas que a gente percebe e diversas. Que a gente chama de cor. No caso da mente, da razão e da emoção. A mesma coisa. São frequências diferentes que somam o todo. E o todo é a expressão intelectual. E quando eu digo que não dá para separar a expressão intelectual do todo. Eu quero dizer que se você separar uma coisa. Ele é a outra coisa. Ele é parte da outra coisa. Ele age como a outra coisa. Ele é uma frequência semelhante a outra coisa. E pertencente a outra coisa. Então eu estou englobando num conceito maior. Você pode também falar. Vermelho é só vermelho. Vermelho é essa tonalidade. Do mesmo modo como você fala. Razão é essa tonalidade. Ou emoção é essa tonalidade. Mas é um pilar de ostentação. É um pilar de credibilidade. É um pilar de confiança. Adquirido na linguagem. Adquirido na transição da comunicação entre os semelhantes. Que dá um respaldo à matéria ou à subjetividade. Para ela ter um propósito, um significado e um contorno. Uma fronteira. E um lastro de tocabilidade. Tocabilidade é uma peça de palavra. Um lastro de densidade. Ao qual você pode aprender, compreender. E interagir. Usufruir. E literalmente tocar. Você toca a subjetividade. Você toca a razão. Você toca a emoção. Pela apreensão. Da linguagem. Da alocação disso. Em uma espécie de fronteira de significado. Pode ser uma fronteira de significado. Que tenha correspondência com algo material. Como plástico é plástico. Metal é metal. Madeira é madeira. Ou pode não ser algo. Apreensão com a matéria. Mas também é a apreensão com a matéria. Porque você só pode ter subjetividade. Se você tiver um indivíduo. Então a matéria é o indivíduo. Então a matéria é a expressão intelectual do indivíduo. Que é o cérebro. Que é o sistema nervoso central. Então tem uma alocação também nesses sistemas não alocados. Se você quiser falar do vazio. Você vai alocar em algum lugar. Se você quiser falar do tempo. Você vai alocar em algum lugar. Se você quiser falar da não coisa. Você vai alocar em algum lugar. Essa correspondência. Ela é parte do sistema de linguagem. Ela é parte do sistema de senso comum. Ela é parte do sistema de possibilidade. De descrição. E de orientação. E organização. Que é eficiente. Da nossa interação com o meio. E tudo isso é pilar de confiança. E quando você chega e fala. Eu estou usando o pilar de confiança. Porque Deus existe. Você está usando o pilar de confiança de Deus existe. Porque você aprendeu isso num verso cultural. De comunidade. E você está usando a comunidade para justificar a sua identidade. Ou seja, a sua fronteira individual corresponde à representação e à sustentação do outro. O outro sustenta o seu argumento. Porque você aprendeu que Deus existe no outro. Você não aprendeu que Deus existe em você mesmo. Ou o outro pode ser o semelhante. Ele normalmente é o semelhante. Normalmente é um membro da comunidade. Mas ele pode, como eu falei, ser o meio. Ser um outro ser motor de ação. De motivo. Em movimento. Ser um outro ser mais sanciente. Mais vivo, orgânico, digamos. Que é um animal, no caso. Mas pode ser também ser um semelhante. Ou ser outras coisas que se moldem. Enfim. Vocês entenderam a ideia. Então a ideia é. Por exemplo. Se você chega e fala. Eu confio na ciência porque a ciência diz isso, isso e isso. A ciência não é você. A ciência é a coletividade das pessoas. Que tem o senso comum na linguagem. De transmissão de conceito. Conceito que faz referência a algo. Esse referência a algo pode ser. Qualquer coisa que a gente entenda por ciência. Essa ciência é aplicada. Como um pilar de confiança. E você usa esse pilar de confiança para dizer. Constituir o seu ego. Constituir a sua identidade. Constituir a sua própria confiança. E constituir a sua propagação. De existência. Como indivíduo. Então a sua individualidade. Está no pilar. Que te sustenta. No pilar. Que te ampara. No pilar. Que não é você. E o pilar está em você também. Porque o pilar é o outro. O pilar ele só sustenta a sua. Linguagem. Quando ele tem alguém com quem a linguagem. Seja aplicada. E como você tem uma sincronia de existência próxima. A linguagem é aplicada entre vocês dois. A sincronia de linguagem também pode ser. Por exemplo. Com um cachorro. Com um gato. Com outros mamíferos. Ou com outros seres vivos. Eu estou falando aqui que. Por ser a sincronia de frequência. Uma cor mesmo. Com uma cor humano. Pode-se dizer assim. A cor humano tem a mesma tonalidade. A mesma tendência. A mesma potencialidade. Então ela se comunica. Entendeu? Ela se soma. Ela se sedimenta. E é um senso comum. É uma convencionalidade. E se você falar. A ciência fez isso aqui. A ciência é abstrato. A ciência é um conceito divino. A ciência. É a soma de bilhões de pessoas. No decorrer de. Milhões de anos. Pode ser. Milhões de anos. Bilhões de pessoas. No decorrer de milhões de anos. Que evoluíram. Se tornaram adaptados. E eficientes. Junto a sua interação. Social. Junto a sua interação. Potencial. Amparando uns aos outros. Sendo o pilar de sustentação. E o pilar de confiança. Uns dos outros. Isso é cultura. Agora. Você dizer que a ciência. É responsável por tal coisa. É equivalente a você falar. Que a religião é responsável por tal coisa. Que a religião explica tal coisa. Você falar que a ciência explica tal coisa. É a mesma coisa que falar que a religião explica tal coisa. Ou que você explica tal coisa. Sem conversar com ninguém. É equivalente. A diferença é que é suplantado por uma. Linguagem. É convencionalmente adequada. Porque é entendido assim. É assim que o mundo. Na sua cognição. É assim que o mundo da sua imaginação. E o mundo da sua. Constituição como. Fronteira. Constituição como. Alteridade. Como parte das. Parte do tecido social. Se manifesta. E não. O argumento ele não tem peso. O argumento ele é. Efêmero. Se você chegar e falar. A ciência. Provoca a terra redonda. É efêmero. Se você chegar e falar. Deus é onipotente. Onisciente. Onipresente. É efêmero. É transitório. É comum. É comunitário. É em frequência. Significativa de sedimentação. De potência equivalente. Porque você está falando com os humanos. Para as plantas. Para os animais. Outros. Para as pedras. Para o vento. Para as outras energias. Isso não tem a mesma correspondência de linguagem. Essa correspondência de conceito cognitivo. Ela é apenas. Humana. E é isso que faz um humano. O pilar de confiança. O humano é o pilar de confiança. Você é humano. Então você é um pilar de confiança em si mesmo. Constituído por todos os elementos que não te pertencem. Que são o pilar de confiança que vem do outro. E o outro é a mesma coisa. É como se fosse uma teia. Um de um. Sustenta o outro. E todos sustentam o todo. E o todo é a alucinação vigente. Posso dizer assim. É a cultura. E é o senso comum. E é a convencionalidade vigente. Isso é pilar de confiança. Acabou o vídeo por aqui. Essa foi uma CP um pouco mais estruturada. Eu acho. Mais divertida. E até mais pessoas. Até uma próxima CP. E até o próximo vídeo. Falows.